Espera-me no céu A vida não resiste, tanta dor Em breve partirei Espera-me no céu, meu grande amor Recorta que és minha A ti jamais eu te deixarei Na amplidão sozinha Nosso amor é tão grande, tão grande E nunca termina E esta vida é tão curta, tão curta Para o nosso idilio Por isso eu te imploro coração Reservo a um cantinho E entre nuvens brancas de algodão Faremos nosso ninho Música Nosso amor é tão grande, tão grande Que nunca termina E esta vida é tão curta, tão curta Para o nosso idilio Por isso eu te imploro coração Reservo a um cantinho E entre nuvens brancas de algodão Faremos nosso ninho Espera-me no céu Espera-me no céu Com teu carinho Faremos nosso ninho Faremos nosso ninho Faremos nosso ninho